O que tem de verdade na especulação de que o dono do PSG vai comprar o Cruzeiro? É verdade que Ricardo Goulart está em conversas com Alexandre Matos para retornar ao clube? Cruzeiro está perto de fechar mais uma excelente contratação para a próxima temporada. E mais nomes aparecem na mira do Cruzeiro para 2022. Veja quem são eles. Tudo isso e muito mais você confere agora no Resumão Celeste. E se você quiser presentear aquela pessoa amada, querida, com um banto do cabuloso nesse fim de ano, mas acha que os preços estão absurdamente caros nas lojas, eu recomendo você a conhecer a minha loja Mineiro das Camisas. Lá você paga R$129 nas mesmas camisas que você pagaria quase R$300 em outras lojas. A diferença? Um preço totalmente justo. Duvida? Não acredita em mim não, cara. Só olhar no Instagram da loja todos os clientes que compraram e até agora não tiveram uma reclamação sequer para fazer. O link vai estar fixado no primeiro comentário. Tá começando mais um Resumão Celeste, as principais notícias do dia a dia do Cruzeirão de maneira rápida. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo para fortalecer o canal, se inscrever se não for inscrito e se tornar membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Roda a vinheta aí, meu consagrado! Mais uma semana começando e mais um processinho chegando, porque o processo trabalhista contra o Cruzeiro já virou rotina, infelizmente. Dessa vez, o ex-auxiliar do clube e de Filipão, Carlos Pracidele, acionou o clube na justiça e cobra cerca de R$266 mil por valores não pagos. A audiência será em abril de 2022. Semana passada, a gente teve a notícia de que o Cruzeiro se tornou clube empresa no papel. E hoje, uma semana depois, foi noticiado que o novo CNPJ do clube foi criado. Lembrando que essa é uma parte muito importante, porque em um CNPJ vão ficar as dívidas para serem pagas. E já no novo, será colocado o investimento do futuro comprador das ações do clube. Nas últimas horas, começou a circular um assunto de que o dono do PSG, na Seralk Life, será o comprador do Cruzeiro. E que essa compra será oficializada depois da votação que aprovará ou não mais percentual ao futuro investidor. Votação essa que ocorre no próximo dia 17. Essa informação foi dada pelo Bruno, do canal O Tempo da Bola, em um vídeo gravado e divulgado nas redes sociais. Nesse vídeo, ele ainda afirma que Ricardo Goulart está em conversas com Alexandre Matos para retornar ao Cruzeiro. Esse é o tipo de notícia que a gente tem que ter muito cuidado para sair soltando por aí. Porque a forma como você a utiliza, às vezes, pode acabar te gerando problemas e você se queima totalmente. Com todo respeito ao Bruno e ao canal O Tempo da Bola, eu nunca vi nenhuma notícia de apuração deles se concretizando. Tem uma história de que eles apuraram um acordo com o zagueiro Matheus Silva, mas, na verdade, eles noticiaram usando uma fonte ligada ao Ituano. Eu prefiro guardar as fontes mais reconhecidas, as fontes mais conhecidas, com mais credibilidade na mídia, soltarem algo sobre. Até porque tem um furo na história toda, que ninguém está pensando nisso. O Nasser Al-Kilayf, ele não é o dono do PSG. Ele é o presidente do PSG. O dono do clube, na verdade, o cara que injeta a grana e tudo mais, é o Tamin Bin Hamad Al-Tani. Mas, como ele não aparece muito na mídia, faz parecer que o dono do PSG é mesmo o Nasser. Então, vamos aguardar. Vamos começar mais uma semana de contratações, saídas, especulações e tudo mais. Começando pelo elenco do Cruzeiro, porque o jornalista Samuel Venâncio citou os nomes que estão garantidos que não serão utilizados e os que estão garantidos que serão utilizados no próximo ano. Não serão utilizados Estão garantidos para o ano que vem E aí você pergunta sobre os que não estão nessa lista, como Eduardo Dubroque, Ramon e até mesmo o Cáceres. Bom, esses nomes, eles estão num meio termo. Num primeiro momento, eles não serão utilizados, mas também não estão descartados. É meio que se aparecer proposta, o clube vai aceitar. Se não aparecer, vai utilizar. Outro que não será utilizado, mas já definiu seu futuro, é o atacante Zé Eduardo. Ele que estava sendo cogitado para ir por empréstimo para o La Serena, da primeira divisão chilena. Para ir em troca, vinha o volante barra lateral direito, Romulo. Mas, Zé recusou a ida para o Chile e acertou o seu retorno ao América de Natal por empréstimo. América que hoje disputa a Série C do Brasileirão. Ele que fazia uma boa temporada por lá em 2020, até ser chamado de volta e amargar um longo período no banco, chegando até a colocar o clube na justiça certa vez. Por falar em próxima temporada, o auxiliar técnico Maurício Cupertino fez uma postagem interessantíssima no Twitter, sobre o perfil dos reforços para a próxima temporada. Segundo o Cupertino, a comissão técnica entregou uma lista com nomes que estão no exterior, na Série A e alguns na Série B. Ainda destacando em hashtag que é esse tipo de reforço que a torcida merece. Antes de falar sobre os novos nomes que estão na mira, a possibilidade de Cano reforçar o Cruzeiro, o reforço que está muito perto de fechar, eu quero pedir para você reforçar o canal, deixando aquele like aí embaixo, aquele like cabuloso que ajuda demais. Preciso muito que você faça isso, porque é o que auxilia o canal a sempre ficar em evidência aqui no YouTube. E estamos caminhando aí, estamos no caminho para atingirmos 18 mil inscritos. Cara, seria muito bom encerrar o ano com 18k de inscritos. Então se você não se inscreveu ainda, se inscreve porque vai ajudar demais. E se você quiser concorrer a camisas do Cruzeiro, pagando menos de R$8,00 por mês, além de ganhar salve todo o vídeo e outros inúmeros benefícios, torne-se membro clicando aqui embaixo em Seja Membro. Aí você virando membro, você manda uma mensagem no link que está na descrição para confirmar a sua assinatura. Então eu quero aproveitar para mandar um salve para o Saulo Teodós, a Janaína Silva, a Kathleen Souza, o Rafael Mahatma, o Matheus Assis e o Bruno Henrique Zica. Obrigado por ajudarem o canal todo mês. Voltando a falar sobre transferências, o jornalista Jorge Nicola revelou que conversou com o empresário do Meia, Gabriel Xavier, ex-cruzeiro e que agora está sem clube depois de uma passagem pelo Nagoya Grampos do Japão. Foi divulgado recentemente que o clube de Minas Gerais teria interesse na sua contratação, mas o nome não foi divulgado. E segundo Nicola, o empresário do jogador afirmou que se depender do Meia, ele jogará no Cruzeiro em 2022. Mas o que atrapalha um desfecho positivo é a questão financeira para variar. Se eu gostaria de ver Gabriel Xavier jogando aqui novamente, se por um lado o Cruzeiro precisaria resolver a questão financeira, por outro tem uma situação que pode avançar nos próximos dias. O atacante Edu, artilheiro da Série B desse ano, com 17 gols em 33 jogos, interessa a diretoria e uma proposta foi feita. Segundo o jornalista Thiago Franklin, o jogador de 28 anos tem uma proposta em mãos do Cruzeiro. Porém, o Cruzeiro precisaria negociar a multa recisória no valor de 1,2 milhão de reais. O Brusque ainda não recebeu uma proposta oficial. Acham que seria um bom reforço? Outro jogador que está perto de retornar é o volante barra lateral direito Rômulo, de 21 anos. Segundo o Samuel Venâncio, o fato de não ter um jogador para ir em troca no empréstimo não seria mais um entrave. A negociação tem tudo para avançar ainda essa semana. Para finalizar, temos novidades também sobre o argentino Herman Cano, de 33 anos. Hoje, o seu contrato se encerrou com o Vasco e agora ele está oficialmente livre no mercado. Havia uma conversa de que ele estaria em negociações com o Cruzeiro, mas de acordo com o Samuel Venâncio, a situação é a mesma de semanas atrás. Herman Cano sequer está conversando com o Cruzeiro. Você gostaria de ver Herman Cano ou então Edu jogando pelo Cruzeiro? E esse foi o resumão celeste de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like cabuloso aí embaixo para fortalecer o canal, se inscrever caso não seja inscrito, e se tornar membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Um abraço para você e para quem for da sua família. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui! Tchau, tchau.